Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor do medicamento do projeto de educação Vamos para mais um vídeo-aula, vou dar sequencia agora do medicamento se andando Vou fazer uma aula um pouco mais rápida, um pouco mais contente e correta no cardápio Então quem quer aprender para onde vira, para onde vai, assiste a aula anterior Ok? Vamos lá? Vamos acabar aí Beleza? O que você quer? Bolsa Na aula Vem na salada Come on Ok? E com a atividade que não colocou o quê? Eche Subiu, subida, eche E um, dois Ok? Andou para trás, ele é com a atividade, perna direita, eche e aí o que é? ok o que é primeiro sem velocidade no limite que aí é o que? puxa a mão mete o mão para trás puxa a mão e aí e aí e aí e aí ok bateu um dois três quatro cinco seis lembra aqui no último que eu fiz de frente pra vocês verem anda isso aqui mi subiu girou um dois ok vou fazer bem aqui perto pra vocês verem um dois perfeito um dois ok vamos lá um pouco mais rápido do voa um um vamos lá vai A parte mais difícil de tratar para mim, que tem mais dificuldade para o aluno entender, tem essa parte aqui, no QT, puxou e virando, e aí eu vou andar por trás das minhas costas, eu não vou andar pela frente, eu vou andar por trás, porque eu vou girar pelas costas do adversário, então presta bastante atenção nisso, a perna, eu vou girar ela no lugar, e girar pelas costas, batendo, ok? Então presta bastante atenção nesse detalhe, porque se você fizer errado, você perde toda a direção do capa no final, ok? E aí 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 E aí